Aô galera Rapaz, pensa num frio que tá aqui Achei que não tava tão frio, cara Tem um caminhão que Vou colocar aquele ferrinho ali debaixo do lomeirinho Que eu comprei Vou colocar ali, já coloquei Agora eu vou lá comprar aqueles bigode de gato Que lá no posto tava caro Vou lá na lojinha comprar O caminhão todo sujo O paralama trincou Tá continuando a trinca ali Não quis parar no furo É da mãe mesmo Vou comprar novos paralama E eu trocar eles O embuchamento tá empacito também ali Esse verão eu vou embuchar A suspensão traseira inteira Embuchar porque Vai começar a comer torto Fazer o que? Vamos pro carro, Daniel Venha Daniel Vou ali na casa do americano Que vai fazer um serviço pra mim Tem que ir lá pagar a metade, né Que eu vou trocar Vem, filho Vou repor a janela da minha casa Tudo Daí Ele vai É, aqui tá quente Vamos lá, que não sai Peraí, nenê Faltando Pronto Minha casa Minha casa é tão quente Ai, ai, ai Essa piazada, né, galera Quem tem filho sabe Quem tem filho sabe Esse coisinho aqui, ó Vê quanto tempo vai durar, né Ah, vou desligar o caminhão já Porque Ficou uns 15 minutos ligado aqui já Vou levar meu GPS pra casa Que eu tenho que fazer meu IFTA IFTA é Milhas do Saudade da minha menininha Minha pequena A O IFTA, galera É a milhagem do combustível Milhagem do combustível Que você paga Daí Essa Milhagem tá no meu GPS Por causa que Nossa, mãe Milhagem Tá no meu GPS Aqui Meu Deus Daí o que eu faço Eu tiro as milhas do GPS Passo pro computador Em 3 em 3 meses O cara tem que fazer isso Daí tem que pagar Uma taxa pro governo Aí tudo tem que pagar, né Então Fazer o que Vamos ligar o carro aqui Então aí tem que pagar Essa taxa aí Porque se não pagar Eles Não dão aqui Adesivinho azul Daí cada hora não muda de cor, né Que vai no meu filtro de ar Tem um adesivo ali Entendeu? Entenderam, né Eu quero dizer Beleza, meus amigos A hora que eu estiver na loja Lá comprando lá Os negocinhos lá Eu Eita Eu mostro pra vocês lá O material de construção Tudo igual Aê galera Pensa num som Ficou bruto Agora vou fixar o módulo aqui Amarrar os fios Ele tá doido, cara Que módulozinho top, cara Recomendo, viu Taramp 1800 Pequeno, viu Tocou Bom demais Essa Ufer aqui De 15 aqui Da Kiker Esse módulo Olha o tamanho desse aqui, cara Pensa numa bosta, cara Esse Rock Falls Gate aqui Creio que deve estar com problema Porque toca muito ruim, cara Bom Olha só Tem que ir lá buscar o aspirador de pó Pra limpar aqui Vou lá buscar daqui a pouco Pra voltar a limpar aqui Vou fixar esse módulo aqui Só o ouro Pro de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Quando eu criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de cão Os cabelos e o passado Quando eu rompo a estrelada A quinta chaleira Eu quase nunca me vi Eu pingo de arreiro Eu lixo na estrelada Fala, galera Vocês viram aí, né? Ficou bom o negócio Módulozinho brabo, cara Módulozinho brabo Esse da Esse da Tarampus aí Pequenininho Mas o bicho é macho Tocou bem mais Que aquele outro grandão lá Tava com problema Aquele módulo, certeza Esse aqui ia chover Acabou que não Acho que não choveu Usa a blusa verde Moletão por cima A camiseta preta Olha que virou a camiseta Cheio de pó De Penuge Bom, esse vídeo vai dar Direito autoral, né? Certeza Vim pra casa Aí ficou bom O negócio ficou filé, cara Beleza, povo Vídeozinho pra vocês aí Valeu